Mais uma vez com álcool Porque a gente tem meia hora Por que gravar de novo? Mas por que gravar de novo? O gráfico é bom, teve alguns erros nessas Vai, a gente vai pôr na internet uma delas Porra! Mas vai se fudeu, né? Esse gráfico é performance de novo É, vai de novo, vai É bom, mas ele tá zoado Ah, tá Vamo lá, vamo lá A gente acaba com a gravar A gente acaba com a gravar É, vai de novo, vai Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.